Olá, este é o Ciclo Vida, um programa da TV Suprem. E hoje nós temos o prazer de receber aqui o Guilherme Labarré, que é psicólogo, amante de bicicletas, que fez diversas viagens para o nosso Brasil de bicicleta. E nós hoje teremos um papo muito interessante com o Guilherme. Guilherme, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Vantê. Eu queria inicialmente que você falasse um pouco da sua vida, da sua experiência com as bicicletas, contasse um pouco das suas viagens também. Sou ciclista há mais de 10 anos, hoje aqui em Brasília. Considero uma cidade que tem um potencial fantástico para o ciclismo, por ser plano e ter vias largas. E eu comecei pedalando sem muitas pretensões, só dando umas voltinhas. Aí comecei a ganhar gosto pela coisa. Você vai melhorando um pouco a bicicleta, vai vendo que é outra coisa pedalar numa bicicleta melhorzinha, mais macia, mais confortável. Então eu fui pegando gosto e comecei a fazer muitas coisas aqui mesmo, em Brasília, de bicicleta. Percebi que dava para ir para a faculdade, ia trabalhar de bicicleta, ia às vezes fazer alguma compra, ia de bicicleta. Então eu comecei, depois do primeiro ano, quando eu comecei a pedalar mais, eu comecei a fazer tudo de bicicleta praticamente. Ia todos os dias para o plano, pedalava bastante, uma média de uns 30 km por dia, só circulando normalmente, para fazer as coisas do dia a dia. E aí eu comecei a explorar o cicloturismo. Minha primeira viagem foi para Formosa, um amigo meu que estava começando, inclusive, ele falou, vamos para Formosa? E eu já estava pedo lá um tempo e falei, vamos. Daí a gente foi, voltou, aí eu, pô, vamos para Pirinópolis, aí depois. Aí fui juntando com outras pessoas também com interesses afins, né? E aí foi chapar dos viadeiros, Goiânia, Anápolis, ia para um hotelzinho fazendo ali. Cinco bicicletas com os companheiros? De bicicleta, algumas viagens eu fiz sozinho. Uma virada do ano, por exemplo, meus pais foram para Anápolis, um hotel fazendo. Eu saí quatro da manhã daqui, cheguei lá meio-dia, voltei no outro dia. Enfim, aí eu fui vendo que a bicicleta realmente é um meio de transporte fantástico, né? Que com diversas vantagens, que quando você é mais novo, está meio quebrado de grana, então você... A grana que eu economizei de combustível, para mim, era algo absurdo, assim, né? Saúde, também com medo. Eu nunca fui muito de bebida alcoólica, então eu percebia que você fica num clima de saúde, assim, que você até quer comer melhor por conta disso. E você continua usando a bicicleta como meio de transporte no seu dia-a-dia, para as suas tarefas diárias? Sim, hoje eu ainda uso, mas com o aumento das atribuições, né? Trabalho, o tempo reduzido, eu acabei reduzindo muito também o meu ritmo. Hoje eu uso mais como lazer e treino, né? E tem a ver, assim, com a dificuldade que hoje em dia Brasília também é certa hostilidade. Pelas próprias dificuldades, a falta de ciclovia, a falta de bicicletários, a falta de banheiros. Você não tem o tempo de colocar a bicicleta quando você chega num estabelecimento. Exatamente, o importante é você ter um banheiro ali perto também, para você trocar de roupa, às vezes tomar uma ducha rápida, isso falta. Então eu sentia dificuldade. Eu ia para a faculdade de bicicleta quase sempre. E eu chegava lá, tinha que, às vezes, atravessar o campus fantasiado, né? Carregando a bicicleta. Às vezes eles implicavam, o bicicletário era próximo, mas o banheiro era lá do outro lado. Então tem algumas coisas que não são feitas, né? São práticas, né? De uma forma funcional para que o ciclista se sinta mais à vontade. As próprias repartições públicas também não... Por lá, mais as pessoas usarem mais a bicicleta. Exatamente. Por exemplo, muitos alunos poderiam ir de bicicleta. Exatamente. Mas não tem estrutura, o pessoal não vai. Quem mora na Asa Norte ou Asa Sul e tem uma atividade ali, tanto servidor público quanto uma faculdade, mesmo colégio, às vezes é um deslocamento de 5 quilômetros, menos às vezes. E o tanto de carro que mobiliza para ir para esse lugar e voltar, hoje não se tem essa consciência. Então, eu acho que é um ponto muito importante de, inclusive, estar se divulgando. Guilherme, nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco, mas no próximo bloco eu gostaria que você falasse um pouco da viagem que você fez a Florianópolis. Você passou 12 dias viajando para lá e eu queria que você contasse um pouco das peripécias, dos perigos, do que você viu nessa viagem, que foi, enfim, um grande exemplo de cicloturismo na sua vida, com certeza. Com certeza. Isso aí. Um gesto pela educação para todos. Um gesto por amor e respeito ao próximo. Um gesto que pode mudar o mundo. Não há ideologia superior à solidariedade. União Planetária. www.uniãoplanetaria.org.br www.uniãoplanetaria.org.br